Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui de Lava Girl e estou com o meu amiguinho Fidelis Sharkboy Salve rapaziadinha Galera, no vídeo de hoje eu e o Fidelis estamos aqui de Sharkboy e Lava Girl Pra construir uma passagem secreta muito top Então cada um vai construir uma passagem secreta, vai ser a passagem secreta da Lava Girl e a do Sharkboy E aí no final a gente vai ver qual ficou mais legal, beleza? Só que antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal que é muito importante E também não esquece de se inscrever no canal do Fidelis também É o seguinte, eu vou mandar um salve pra três pessoas, vamos lá Primeiro um salve pro Fábio Garcia Fontana Um salve também pra Amanda Visitani E um salve pro JJKK Um salve pra vocês que fazem parte do Clubinho da Júlia Se você quiser ganhar um salve no começo de um vídeo meu É só clicar no botão Seja Membro e fazer parte do Clubinho Agora tá pronto o Fidelis Sharkboy E eu tô pronto Então vamos que vamos Vamos que vamos Cada um vai fazer a sua base ultra mega secreta, beleza? Vamos que vamos Demorou Vamos que vamos que eu quero ver o que vai sair daqui O que vai sair daqui, hein? Ah, mano, eu não sei, hein? Não sei mesmo, hein? Eu acho que vai ficar legal, acho que vai ficar legal Sim, eu acho que vai ficar bacana, mano Estamos falando, hein? É bom você saber nadar, hein? Ih, é bom você saber se é a prova d'água, viu? A prova de fogo, viu? Prova de fogo? É, a prova d'água não dá, né? Prova d'água já é mais complicado, assim É diferente É, a prova d'água é embaçado É, uma pessoa tem que ter respiração aquática, né? Mas a prova de fogo Mas a gente ainda consegue entrar dentro da água Agora entrar dentro da lava É, é verdade, é verdade Dá água ainda dá Mas é, vamos que vamos, vai Deixa eu colocar aqui Nossa, tem um código muito difícil Um código difícil? Meu Deus Essa Julia, acho que ela é tipo Aqueles hackers, né? Que só de código, assim, ó Vai fazendo tudo no código Não, é O negócio código tá difícil aqui Ah, eu não vou fazer isso não Que não vai dar certo não Muito, muito trampo Eu vou fazer outra coisa Calma aí Mais fácil Vou pegar esse daqui Vou pegar esse Ai, ai Deixa eu fazer um espaço aqui Tá Fake Isso aqui é mais complicado De achar a minha base Porque Ela vai ficar bem camuflada Tá Aí sim Ela é secreta mesmo Essa base Eita, mas Eu vou ter que ir rapidão, hein, mano Nossa É Vai, vamos que vamos Bora que bora, então, hein, mano Ó Agora aqui Nossa, mas ainda dá certo Ai, já Nossa senhora Fiz errado de novo Não, é aqui Ih, quase caí Eu também tava fazendo um negócio errado aqui, já Hum Eu coloquei o bloco, agora eu não sei mais o que eu tô fazendo Eita, aqui, aqui não é Aqui é isso aqui Tá, é assim, então Isso aqui é assim Então é aqui Top Top Aqui tem que fazer assim Deixa eu ver aqui Aqui, boa Prontinho Caraca Ah, é que não, não, não Tô fazendo Ah, calma aí Também, né Ô Tô fazendo aqui Só uma passagem secreta Tem que fazer A passagem é a mais importante Aqui do negócio Realmente Eu tô pensando aqui Minha passagem Tem que ser top Também Aqui É, então Ela tem que ser muito secreta Muito mesmo Muito mesmo Ai, como é que eu faço agora Ih, caraca Ih Deu ruim Deu ruim Deu ruim Não, agora arrumei Pronto Ai, tô confusa nessa passagem secreta que eu fiz aqui Mas tudo bem Agora aqui Beleza Agora tem que ter um espaço da base, né Porque senão não dá Vou fazer a base, galera Assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis Assim Aqui Um, dois, três, quatro, cinco Seis Prontinho, ó Agora desse aqui Top, 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 top Eu vou folgar um bloco Bem a cara da Lava Girl mesmo Porque Nossa Tem que ser de Lava Aqui a base Eita Nossa Tô tentando achar um negocinho aqui Que eu não tô achando Aqui Lava 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 Stone Lava Stone É o nome do bloco Tá Vai ser assim mesmo Gente Vai fazer assim Hum Por E pra cá Stone Lava Stone Lava Stone Lava Stone Onze Prontinho Eita Quase que eu dei uma espiadinha no seu, hein Foi sem querer Juro que foi sem querer Juro Não, tá tudo bem Tá tranquilo Mas eu não vi, não Lava Stone Onze Oxi Assim Oxi Não sei O que eu fiz de errado aqui Ah, não Tá, deixa eu abrir aqui um espacinho Ah, não Olha aí Um do Assim Pronto Boa Consegui Agora aqui Tem que dar uma Assim Ô, difícil Fazer a base aqui embaixo Sem ter nenhuma construção Tô ficando doida já Sim Eu já nem sei Eu já nem sei mais o que eu tô fazendo Real Eu não sei mais nem o que eu tô fazendo direito Meu Deus Tava uma confusão só Ai Ai Nossa Eu fiz um negócio aqui bem Bem treta, mano Que eu não sei se eu tô Se eu tô arrependido do que eu fiz É sério Não, mas tá bom Tá legal Não Espero que não dê certo Que aí eu ganho Que horror Tô brincando Espero que dê certo, amigo Foi só uma brincadeira Não se preocupa Eu juro Pessoal sabe disso Pessoal sabe Ok Agora aqui Deixa eu ver Um legal Pra fazer o chão Ah, já sei Barra, barra Replay Ah, a Lavagran Ela gosta de rosa, né Ah, é mesmo Ela adora rosa Que nem você É, eu gosto de rosa também Então eu vou fazer um negócio rosa aqui É... Assim, ó Deixa eu pegar aqui Ah... Ah... Os pontos... Os pontos... Não Ai, qual que é o código? Ah, sim, boa Rosa Coloquei coisa rosa aqui Coloquei coisa rosa aqui Show de bola Rosa com lava Ah, eu acho que a Lavagran é a minha super heroína preferida hoje em dia Sério? Sério? É, meu Ela gosta de rosa que nem eu É mesmo É verdade Realmente Ai, não tem como não gostar dela Eu não gostar Logo eu Logo eu Eu também Já tô decorando Beleza Colocar aqui do lado Uma decoraçãozinha De boa Não vou fazer nada de mais Que eu tô sem ideia De leves É Mais de leves aqui Assim A minha tá escorrendo um pouco de lava Na base Mas é fora A minha também A minha também Tá pingando Sei lá Só que a minha foi bom Por um detalhe Depois eu vou te mostrar O que? Ai, tô curiosa Depois eu te mostro Tá Aqui Eu vou colocar Ahn Isso Ahn Já sei O negócio da base aqui É, vai ser coisa de super heroína mesmo Viu? Show de bola Deixa eu ver aqui agora Assim Eita, isso aqui Deu uma bugada Deu uma bugadinha aqui Assim 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 Eita Tem hora que eu coloco o negócio O negócio some Eita Dependendo do ângulo que eu olho O negócio some Ele tá me confundindo Ah Nossa O tapetinho Agora eu fiz um negócio aqui Esse tapete combina O que mais que a Lava Girl pode gostar? O que mais tem de lava aqui? É Não sei o que mais tem de lava aqui não Viu? Sinceramente Sim Deixa eu colocar um negócio aqui Eita Eita Assim 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 Isso aqui é meio estranho De De Decorar Viu? Cara Tô Ó Até que Acho que tá bom Não sei não Tô indo bem também Tô terminando Uma coisinha Eu também tô terminando aqui já Então tá Acabando aqui É uma base bem segura aqui Tá bem segura? Aham É Então a minha Só se tiver alguém bem curioso Que aí é o meu medo Ih Como assim? Você vai entender Você vai entender Ai Tô ficando muito curiosa Espero que fique legal Hum Aqui 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 Assim Assim Aí aqui Vou colocar um negócio Assim Como se fosse uma máquina Galera Hum Aqui Eu coloco isso aqui Prontinho Prontinho Coloquei umas máquinas Aqui Tá uma base bem diferente Do que eu costumo fazer Mas tudo bem Show de bola Tá uma variadinha, né? Show Aqui Aqui É Eu acho que ficou bom Tá tudo certo aí Na verdade Eu acho que ficou bom, hein? Aí sim Deixa eu ver aqui Colocar uma escadinha aqui Pra subir Pronto Aqui mesmo E ali outra Pra subir ali Boa, galera Agora Agora Que mais que eu posso colocar Nessa base, hein? Comida Vou colocar Comida Boa Vou colocar comida Eu vou colocar o que? Fogão É, então Coloquei um fogãozinho Aqui também É, então Mas Acho que agora Que a Que a Lavagueira Eu gosto de fogão Fazer um Peixe frito Aqui Peixe assado Ah, não Como é que é fogão Em inglês Agora eu esqueci Oven Acho Oven Achei 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 Boa Vou colocar vários fogões Aqui Porque ela gosta De coisas quentes O que mais que tem De coisa quente? Aqui Ah, eu acho Que eu terminei Ah, então Terminei também Fala a verdade Então, beleza Acho que é isso Eu acho que é isso Não tem mais nada Pra colocar Deixa eu pegar aqui Só um negocinho Aqui Só pra dar uma Completada Só pra dar uma Completadinha No negócio E aí Acho que é isso Coloquei um negocinho Aqui só pra dar um Um enfeite Boa Aqui Isso aqui Boa, galera Deixa eu colocar assim Aí aqui Eu coloco aqui Pronto Terminei Terminou? Um segundo Tô finalizando Um negócio Aí aqui também Tô finalizando O bom é que eu fiz um negócio Que eu não consigo Passar nem voando Nem voando Eu consigo passar No negócio Tem que quebrar Aqui Coloca assim E aqui Eu coloco As Eita Cadê o negócio Ah Sim Pronto Acho que eu terminei Já pode vir aqui Eu já vou ver o seu Pode vir aqui já Tô indo Tô indo Tô indo Passando pro lado Cheguei Eita Tô pegando fogo Aqui já Tá pegando fogo? Ih Ih Meu ruim aqui Calma aí Eu tinha colocado Bloco fake Por que que não foi? Você tinha que quebrar? Eita Calma aí Fake Ô louco Calma aí Deu ruim Eu Eu hein Meu Deus do céu Calma aí Calma aí Que eu tô arrumando Tô arrumando Sem problema Tô aqui em cima Calma aí Que eu tô tentando aqui Arrumar Calma aí Boa Deu Quebrou o negócio Agora ali Ah Agora deu Pronto Tô aqui Tudo bom? Tá aqui no meio Calma aí Nossa Aqui no meio É A lava tá Tá secando agora Que eu coloquei Ai Tô descendo Tô descendo É Tá secando agora Cheguei Ignora que já vai sair a lava Foi porque tinha caído Mas aqui é bloco Tudo bloco fake Entendeu? Entendi Eu espero que não tenha quebrado Minhas coisas aqui Será que derreteu tudo? Acho que não Ó Vem cá Dá TP EP Finelis E Timin Júlia Pronto Tá vendo? É aqui É que já vai secar a lava aqui Mas ó Essa é a base Gostou? Caraca Gostei demais Top né? E aí aqui ó Tá secando Mas tem a escadinha pra subir Pronto Gostei Gostei muito Muito Ó A sua também tem uma coisa aqui Deixa eu descer Ih De vidro Olha De vidro Só que vai só se achar a minha Hum Cadê você? Tô descendo Desci Ó De vidro Gostei Camuflada na água Ué Acabou a água A água tava aqui A água era no elevador É sério? Ah é porque você colocou a trapdoor Peraí que eu tira Tira Peraí Pronto Ah Entendi Aí você desce pela água Ah agora deu certo Ah deu bom Entendi Entendi Top Ficou bonito Aproveitou a água então Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal do Fidelis também Não esquece de entrar no clubinho da Júlia Clicando no botão Seja bem Tá todo cheio de vidro aqui Se inscreve no canal aí E é isso Dá tchau aí Fidelis Tchau pessoal Valeu Falou E tchau E tchau